E aí pessoal, tudo bem? Voltei aqui rapidinho só porque saiu o trailer de confirmação de novos mutantes pra Comic Con at Home, né, que vai acontecer de maneira online a partir do dia 23 de julho. Então é um teaser com imagens inéditas aí do filme mais demorado do mundo, né, o filme que tá aí pra sair há 3, 4 anos. E vamos assistir aqui o trailer pra vocês, gravar a minha reaçãozinha rápida e breves comentários depois do vídeo, vamos lá. O Brasil tá aí, ó. Não precisa falar. Imagina. O Brasil tá aí. O Brasil tá aí. Então é isso, pessoal Vou pausar aqui Então é isso, é um teaser um pouco diferente Da pegada dos outros trailers que a gente tinha visto Que eram trailers na pegada mais de terror Esse teaserzinho ele tá Um pouco mais bem humorado Já tá até com um pouquinho da cara da Marvel Falaram que não teve regravação Mas Aparentemente mudou um pouquinho do tom, pelo menos nas cores Talvez, né E, não sei, mostrou um pouco mais dos poderes deles Porque antes não tinha mostrado nada Pelo menos da magia que mostrou E continuo empolgado Pra esse filme, eu não tenho esperança De que ele vá ser um filme que teria Uma continuação, né Mas eu tenho expectativa pra que ele seja um bom filme Pelo menos, um filme divertido Melhor, por exemplo, do que Fênix Negra E, então é isso Quero saber de vocês aí o que vocês acham desse filme Novos Mutantes vai sair Vai sair nos cinemas, não vai chegar direto pra streaming E eu quero saber de vocês O que vocês acham Desse filme, que é o filme que tá prometido aí Desde 2017 até hoje nada É isso, pessoal Muito obrigado Não se esqueça de se inscrever no canal Se você tá aqui pela primeira vez De olhar as nossas outras redes sociais Instagram Twitter Facebook Oficina tá em todos os lugares E muito obrigado a todos vocês que estão assistindo Mais uma reaçãozinha aí Hoje mais cedo também teve a reação De Power, né O filme da Netflix com Jamie Foxx e Rodrigo Santoro Se você não assistiu vai estar no card aí no final do vídeo Então assista também Tá Reação a gente vai postar sim Saiu a reação a gente já faz, já posta Vamos tentar também postar toda terça-feira um vídeo novo Toda quinta aquele noticiário informativo Que também vai aparecer aqui no card E muito obrigado por assistirem a gente E é isso, pessoal Até mais Tchau 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 Tchau